É, e aí a mulher falou assim, amor, eu quero fazer xixi. Ai, e aí... A versão é morta da produção, esse material não foi liberado pela produção. E aí... É da própria verme do... É, ele não conhecia a mulher pelada, essas coisas todas assim, amor. Eu quero fazer xixi em verão, cara, ela tava com uma... Uma xixinha, assim, sabe, soltinha, só com a beira dela. E aí, cara, deu um retorno na minha frente, ainda tá tendo... E aí o cara... Não, eu vou encostar aqui, amor. Aí encostou o carro, assim, a mulher só abriu a porta... Tirou a calcinha, tirou a calcinha, tirou o salquinho, sabe? A calcinha trancou um pouco, assim, sabe? E aí, ela se acocou, assim, o cara olhou, cara, sendo maravilhosa. Debreia, debreia, cara. E aí, só, amor. Ele se agachou, assim, né? Debreia, pô. Ele foi com a mão lá, eu peguei essa mulher agora. Pô, pô, pô. Nunca vi ela, né? Quase chegando no hotel, e aí meteu a mão, não, ele meteu a mão, ele sentiu uma coisa, assim, e falou assim... Amor? Tu... Isso aqui é só a cooperativa humana, né? É, mesmo? Tu mudou de sexo, né? Mudou de sexo? Não. Só a cooperativa aí, né? No Vitória também, né? Tinho básico, de segunda a sábado, às 13h. Apoio. Oye. Apoio.